Pessoal, tudo bem com vocês? Testando aqui o equipamento novo, esse microfone. Vendo aqui uma distância boa para a gente poder conversar com vocês. E deixa eu colocar um efeito de eco aqui na voz. Ficou muito puxado, diminuiu um pouco e apertando o Pro. Vamos ver se deu uma potência na voz, ficou melhor agora. Vamos lá. Bom, já que eu consegui isso aqui, eu mereço uma palma. Uma salva de palmas, né? Muito obrigado, muito obrigado. Bom pessoal, nisso a gente vai fazer alguns testes aqui. Para depois a gente iniciar o podcast do canal CCB Inus Oficial. Nossa, engasguei tudo. O canal CCB Inus Oficial. Até que eu fiz isso aí, né gente? Muito mais aplausos. Muito obrigado, gente. Olha só esse efeito. É uma chibatada. Não, parece um chicote, né? Ó. Essa aqui é para quando eu apanhar ao vivo. Vocês gostaram, né gente? Vocês querem ver eu apanhando mesmo. Bom pessoal, vamos de música. Vamos agora... Dá um... Entra uma vinheta aí para a gente, vamos ver. É isso aí, gostei. Vinheta animada. Aqui no canal CCB Inus Oficial. Ó gente, aqui ó. Olha só. Quem gosta do Mário? Essa é a musiquinha quando você acabou de apanhar na fase, né? Então essa música aí. Deixa eu ver se tem mais alguma legal aqui. Nossa, é... Mexer na mesinha de ponta cabeça, né? Já é difícil entender inglês. Agora com a mesa de ponta cabeça, assim, eu vou acabar lendo em japonês. É, barato. Olha só esse aqui, ó. Mas tem direito de autorar esses sons aqui. Porque o pessoal não apertou. Ah, parece um punk, né? Um pancadão não fica bem, né? Num podcast CCB, né? É isso aí, pessoal. Olha só esse... Guiz. O que é guiz em inglês? Gente do céu, se ela me... Se ela me xingou em inglês aqui, eu... Eu falo a verdade pra você, eu não entendi nada. Ela me xingou, eu não entendi nada. Yell, o que é yell? Yell, o que é yell? Aqui tá escrito, yell? Yell, parece que... Yell. Yell, o que é yell? Yell, o que é yell? O que é yell? Love you, love you, love you, love you. Mais risada? Vocês estão vendo risada de mim hoje, hein? Tá louco? E a risada, a riwarte. Faleu a dicção aqui Gangshot, acho que é um tiro, né? Será que eu vou tomar um tiro aqui? Ai do céu, isso aqui é um mito Eu quero me matar ao vivo aqui Bom, vamos lá então Agora só faltou o Jim O que é Jim? É um passarinho Algo isônimo Não gostei Jim, 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 eu gosto, é dinheiro, né? Olha, dinheiro, caiu piques na conta Olha, quem não gosta de cair um pique na conta, né? Bom, vamos lá pessoal Então vou encerrando por aqui essa transmissão Teste aqui do equipamento Na verdade eu quis testar O suporte do microfone Tá até pegando na parede aqui Coitadinho Então é isso aí gente, se vocês gostaram Deu um aplauso Vou encerrando por aqui com a nossa vinheta Desse... A vinheta aqui do canal Se recebendo oficial Que bacana E cadê o aplauso? E cadê o aplauso? Aplausos 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 Aplausos